O domingo foi de reencontros, para companheiros de trabalho que se transformaram em amigos de longas datas. Sargento Souza veio de Dom Pedro, no Maranhão, para o sexto encontro da Sociedade de Militares da Reserva Remunerada. Amigos aqui que a gente estava há 30 anos que não se viam, né? Então sempre todos os encontros estão juntos e cada encontro é mais um amigo que a gente está revendo. Então para nós é uma satisfação muito grande, todos com saúde, graças a Deus, na medida do possível, né? Todos aposentados por tempo de serviço, outros com tipo de invalidez, enfim. O importante é estarmos reunidos, porque hoje nós estamos aqui, amanhã ninguém sabe. Então é a maneira que a gente tem para abraçar os amigos, para rever os amigos, enfim, né? Com o avanço da vacinação contra a Covid, o bate-papo foi presencial. O contato, sem perigo, possibilitou abraços e apertos de mão. Cada companheiro desse aqui tem uma história de vida, tem uma história de policial militar. Cada companheiro desse aqui tem que dizer assim, eu sou policial militar do Maranhão, contribuí para o Estado 30 anos. E hoje agora vou curtir, vou planejar e vou curtir a minha família. Porque quando a gente estava trabalhando, nós não tínhamos feriado, nós não tínhamos... Essa semana santa, tudo dando o que tu falou, protegendo a nossa sociedade. O primeiro momento foi ao redor de uma mesa de café da manhã. O comandante do batalhão da Polícia Militar de Caxias foi um dos convidados. A gente sempre diz que eles carregaram, né? A questão da segurança pública, da instituição, e com seus ensinamentos. A gente fica muito feliz. Muito feliz também em ter recebido aqui uma homenagem por eles. E dizer que estamos de portas abertas no segundo batalhão. E dizer para eles que eles são nossos heróis, que nós estamos juntos. O vice-prefeito Paulo Marinho Júnior representou a Prefeitura de Caxias. São pessoas que contribuíram, continuam contribuindo, são postos de experiência. E nesse momento de tanta insegurança, de tanta violência, nós precisamos ainda mais dessa reserva moral que a sociedade caixense tem. São todos grandes homens, grandes mulheres, que já deram a sua contribuição, mas que ainda tem muito mais para dar para a nossa cidade. Além do café da manhã, outros momentos marcaram o dia para esses homens e mulheres, que dedicaram boa parte da sua vida, de forma efetiva, à segurança pública. Todas as vezes que a gente chama, eles estão prontos para reunir. É uma felicidade para nós, que é aquele pessoal das antigas, né? Que a gente demora muito ver, depois que aposenta, a gente desaparece. E para nós é uma felicidade, né?